A PAULINHA Na Escola Secundária Carcavelos Ah sim? O que é que fazia lá? Era professora? Não, estava no telefone No telefone? Na escola? Sim Não me lembro, não lembro mal 78 Oh, o fone já tinha um fio? Era um agentezinho Bom aluno Mas qual? Agora na antiga Agora nos maristas? Antigo marista Ah, na minha altura foi sorte, ele se pagava Tem mano? O mais velho está bom O mais velho está bom? Faz antes hoje Mas é dia 15 Muitos parabéns Mas está em Paris, está a falar de Antônio Eiffel Eu falo-me de Antônio Eiffel Muito obrigado Moram em Santo André A Santo André, muito bem Há 27 anos Ah, viu-me crescer na escola É o Vilas de Santo André Olha que engraçado Olha que bonita É o Vilas Era para agradecer, é o Presidente da Câmara E é o Presidente da Junta de Santo André É Vamos decidir o transporte Sim É o Mar de Santo André E a bandeira A nossa bandeira A nossa bandeira E esse gajo aqui é o Quimarrelho Não Olha que lindo Muito bem Nunca tinha visto a mesma coisa Ah não, é o Vilas Ora Agora Aqui a História do Vilas Olha a História do Vilas Olha a História do Vilas Lês a História do Vilas, está bem? Depois lês a História da Vila Tem mais coisas que eu tenho a mim Agradecer ao Presidente da Junta de Santiago Obrigado, Sr. Presidente. Isto é um livro infantil? É um livro infantil, não. E a gente faz livros infantis coloridos, para cá. É muito gira. Porque há editoras que não fazem. Ah, é? É o caso do meu. Era muito gira, aquilo foi uma ideia também. Ah, eu espero tanto tempo. Está bom. Está dito, está dito. Ah, dá muito bem. Olha, e esse boneco ao pé das nossas assistentes dá um treinador de futebol. Qual boneco? Este boneco. Vila. Porquê? Ah, exatamente Vilas Boas. Eu queria ser noas boas. Sim, senhora. É, Sr. Miguel, vai. Já está aquilo ali. Ah, não, tivemos em Ceará há um bocadinho. Isto também, pronto, quando ainda estás à janela, com o teu cabelo à lua, era bom. Se não fosse a janela, servia toda nua. E então... Exatamente. Muito obrigado, minha querida amiga e colega. Vou pôr isto aqui, por favor. A seguir ao telejornal, como sabe, não é verdade? Se não, o canarinho de bloco, como é que pode ver as coisas? Espera aí um bocadinho, menina. Agora estou a despedir da minha querida dos telefones. Eu já o que a minha vida. E a Paulina, o que é que faz na vida? Vou iniciar um curso de formação. Ah, é? Qual é o curso aqui? Amanhã, informática. Mas a menina é que vai dar o curso? Não, eu vou... Ah, vai receber o curso? É fácil. Você chega lá, olha para o teclado. O teclado olha para cima. Ou você olha para o monitor, o monitor olha para cima. O reto não faz ideia nenhuma. Diga lá a minha querida. Agora é que se lembrou. Agora é que você se lembrou. Que aqui no telejornal. O amor de Deus, querida. Isto é rápido. Olha rápido. É um CD deste? Não. Não. Não, não é. É da junta de freguesia da Falouideira. É da Falouideira. É da Falouideira. E aí É do lado, eu peça o calor.